Boa tarde, Luiz Augusto, Zilanda, Luiz Souza, todos os ouvintes da Seara FM, 102,7. Isso mesmo, meu caro Luiz Augusto, é um fato que realmente chamou a atenção nas últimas horas deste acidente ocorrido na noite de ontem, aqui no município de Vajota, mais precisamente na rodovia CE-183, saída de Vajota para Cariré, à altura da localidade de Cajazeiras, zona rural de Vajota. A respeito das primeiras imagens que nós enviamos, meu caro Luiz Augusto, onde aconteceu uma colisão entre moto e carro, onde, infelizmente, o resultado foi uma vítima fatal. Por enquanto, a nossa reportagem conseguiu apenas identificar como Henrique, a vítima fatal, o Henrique, que seria morador da localidade de Cajazeiras, zona rural de Vajota. Ele conduzia a moto quando acabou acontecendo a colisão da sua moto contra um carro. Infelizmente, o mesmo veio a óbito no local e a moto chegou a ficar carbonizada, como nós temos imagens e não estou assistindo agora, mas creio que já estão sendo mostradas as imagens. Então, meu caro Luiz Augusto, esse caso muito lamentável. Esse cidadão Henrique, de acordo com as informações que nós temos, que foi a vítima fatal, ele era um cidadão de bem, uma pessoa trabalhadora e, infelizmente, perdeu a vida de uma forma muito lamentável. E isso chocou a toda a população. Logo em seguida, após a confirmação da morte da vítima, as redes sociais, os grupos de WhatsApp, também Facebook, muitos varjotenses e pessoas até de cidades vizinhas, como Santa Quitéria, começaram a lamentar, manifestar sua lamentação nas redes sociais. E, infelizmente, nós não tivemos como conseguir maiores detalhes de como foi lá no momento. Me parece que não houve como alguém testemunhar. Esse local lá é um local que é zona rural. Me parece que não tem uma casa tão próxima assim que as pessoas pudessem ter testemunhado. E aí, a gente lamenta profundamente. O que nós sabemos, Luiz Augusto, é que tem uma estrada carroçável que dá acesso à rodovia bem próximo. Então, muitas vezes, a maioria dos casos que acontecem dessa natureza, muitas vezes o cidadão adentra, sai da rodovia, aliás, sai da estrada carroçável e adentra a rodovia, muitas vezes sem o cuidado de olhar direito. E, às vezes, tem um alto que também, às vezes, dificulta. E, muitas vezes, é dessa forma que acontece. Mas nós não podemos dizer com precisão se foi nessas circunstâncias que aconteceu esse fato lamentável. Mas deixamos aqui também os nossos sentimentos. A família do Henrique, que é a vítima fatal deste trágico acidente de trânsito, envolvendo um carro branco, como deu para a gente ver nas imagens, e a moto que ficou, incendiou e ficou carbonizada. Algo realmente muito lamentável, que Deus segure forte nas mãos dos familiares do Henrique para suportarem essa dor, esse sofrimento, num momento como este. Meu caro Luiz Augusto, nós temos também informação de um outro acidente que aconteceu na zona rural de Varjota, também neste final de semana. A informação que temos envolveu também um carro branco, um outro carro de cor branca. A informação que temos, esse acidente, graças a Deus, não teve vítima fatal. O cidadão trafegava na zona rural de Varjota, na região de Croatá dos Martins, Jatobá, segundo a informação que nós tivemos acesso. E aí, em determinado local da estrada carroçável, acabou perdendo o controle do veículo que teria capotado. Nós também tivemos acesso à imagem, segundo o caso. Na verdade, foi o que aconteceu primeiro, mas é o que estamos noticiando aqui como a segunda informação. Então, a gente percebe nas imagens que o carro ficou bastante danificado, mas certamente foi por milagre de Deus que não aconteceu também uma tragédia com vítima fatal neste outro acidente que nós estamos noticiando. Então, é bom a gente alertar que as pessoas realmente tomem cuidado. Tomamos conhecimento que a vítima chegou a dar entrada no hospital de Varjota. Nós não chegamos a conseguir, assim, a identificação, mas conseguimos as imagens, inclusive até vídeos e fotos, imagens do local do acidente, da chegada da ambulância do hospital de Varjota, que foi acionada para o local. E imediatamente, após tomar conhecimento, se deslocou até o local do acidente para fazer os primeiros atendimentos, os primeiros socorros e, em seguida, encaminhar a vítima para o hospital de Varjota, mas, segundo as informações que obtivemos, graças a Deus, ninguém corre risco de vir a óbito em relação a este acidente que aconteceu também na zona rural do município de Varjota. Meu caro Luiz Augusto, agora passando para outra informação, uma informação sobre Cariré. Em Cariré, a polícia fez um trabalho eficiente, mais uma vez, e conseguiu aprender drogas. Nossa reportagem também conseguiu imagens. Tudo começou da seguinte forma, Luiz Augusto. Na rua Isaías Machado Portela, centro de Cariré, policiais militares receberam informações que nesta rua havia droga e eles foram procurar e acabaram encontrando drogas enterradas, maconha, duas balanças de precisão e celulares. E essa operação envolveu duas viaturas da Polícia Militar, sendo uma da Polícia Militar de Cariré e a outra da Polícia Militar do município de Groaíras, que também fica vizinho ao município de Cariré. Toda a operação foi coordenada pelo comandante da PM de Cariré, o subtenente Vasconcelos, com o apoio do sargento Valdeci e soldado nobre. Então, eles conseguiram, neste primeiro momento, no primeiro momento, Luiz Augusto, inclusive tem imagens deles num quintal de uma casa procurando a droga e realmente encontrando a droga enterrada. Em um segundo momento, por volta das onze e meia, logo em seguida, por volta das onze e meia do dia sete, a composição policial de Cariré retornou, ou retomou, a operação iniciada no dia anterior, e é essa que eu acabei de falar, obtendo o êxito na apreensão do restante da droga que foi apreendida na residência do acusado na localidade Rua Raimundo Odila Aguiar, no campo de aviação, bairro Campo de Aviação, na cidade de Cariré. Nesse local, foi encontrada, após busca, com autorização da proprietária da residência, no quarto de seu filho, que é um adolescente, foi encontrado 23 gramas de maconha, diante dos fatos, o adolescente foi conduzido até o representante do Conselho Tutelar de Cariré, e o entorpecente, foram todos conduzidos à Delegacia Regional de Polícia Civil, em Sobral, para os procedimentos cabíveis. portanto, foi uma segunda ação já da Polícia Militar também, da Polícia Militar de Cariré, e para você ver como uma operação muitas vezes chama a outra, né? Então, um caso chama outro caso. Então, a primeira operação acabou resultando nessa segunda operação, após a polícia conseguir apreender as primeiras drogas, foi encontrado dentro de um, inclusive dentro de um vidro, né? Dentro de um pequeno depósito em vidro, foi encontrada essa droga também no dia 7, segundo dia da operação da polícia no combate ao tráfico de drogas, após informações recebidas da população. Vale ressaltar que em nenhum momento a polícia de Cariré adivinhou que haveria essa droga. Foi através de informações de pessoas do povo. Isso é muito importante e quando a população repassa informação para a polícia, na maioria das vezes, principalmente quando se trata de uma informação segura, com riqueza de detalhes, quase sempre o resultado é positivo e a polícia consegue chegar ao material do crime, a pessoa criminosa, o acusado do crime e consegue ter um resultado satisfatório para a população porque quando se combate o crime se beneficia a população. Portanto, meu caro Luiz Augusto, são essas as informações que a nossa reportagem conseguiu, a nossa pessoa conseguiu a respeito destes casos aqui na região. E uma última informação, Luiz Augusto, que eu acabo de receber aqui no meu WhatsApp de um cidadão da região de Pires Ferreira é que na sexta-feira ou de quinta para sexta foi tomada de assalto uma motobroic cor preta ano 2014 de placa OSK 7185. Ela foi roubada à noite em Pires Ferreira e o cidadão nos enviou essa informação essa moto seria de um cidadão residente na localidade de Donato no município de Pires Ferreira mas esse cidadão acaba de me comunicar que a moto foi encontrada a moto foi encontrada nas últimas horas no município de Ipu portanto a moto que foi tomada de assalto em Pires Ferreira foi encontrada o assalto foi na quinta noite de quinta para sexta e nas últimas horas a moto foi encontrada na cidade de Ipu portanto Luiz Augusto essa é a nossa participação nosso aluno de hoje vai para o senhor Antônio Moraes Cezinha e Francisco Pontes todos no bairro empréstimos Roberto Lira ao vivo direto para o Jornal Ceará